Agora tá bom, né? Só um beijo, só um beijo, vamos lá! Só um beijo Também é ímpar as tuas lágrimas Estou me esportando de alegria Não perdi nada e te perdi Você me fez menor Eu tive que me contentar Após o meu amigo Pra me congelar Ouvi dizer Que o outro não está mais na tua Crescer em casa, sou eu de volta a tua Esse patrão por me fazer sofrer Em você O posto saiu de desgosto Se acordar Despreza por ano inteiro Eu sou eu Não quero nem saber Não quero nem saber Só um beijo Só um beijo Que além de causa e defeito Ninguém escapa Não tem jeito Eu sou o asfalto Eu posso viver Quando a gente voa Só um beijo Só um beijo Que além de causa e defeito Ninguém escapa Não tem jeito E eu sou o asfalto 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 Eu tenho que esperar Eu tive que me encontrar Até achar um beijo Pra me congelar Eu vim dizer Que o outro não está mais na tua E eu sou o asfalto 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 Música Música